Em Imperatriz, o governo Flávio Dino e Brandão já entregou o Hospital Macro Regional, a Casa da Gestante, a Uemassu e a Casa da Mulher Maranhense. Receberam reforma o Centro de Artesanato, o Centro de Convenções, a Academia Imperatrizense de Letras, a Unidade de Pronto Atendimento, a Policlínica do Servidor e o Materno Infantil. Na verdade, somos referência à maternidade de alto risco para 42 municípios do Maranhão. Dino e Brandão também fizeram melhorias no Colégio Militar Tiradentes II e no prédio do Emomar. O calçadão do comércio foi revitalizado. Imperatriz recebeu 70 quilômetros de pavimentação asfáltica. A MA-122 foi totalmente recuperada no trecho que vai até Davinópolis. E o trabalho não para. O novo Socorrão está com as obras bem avançadas. É um empreendimento realmente muito grande. Nós estamos falando de uma área de 62 mil metros quadrados, sendo 17 mil de área construída e 18 mil de área de acesso de serviço, pátio de estacionamento. Imperatriz, cidade com a marca de desenvolvimento do governo Dino e Brandão. Demeação do Davin Del landlord Dino e Brandão Dino Amém.